Bom, o dinheiro que tinha pra comprar o seu amor, infelizmente acabou Mas da maçã que fiz feira sou fã, enquanto comestes a semente tombou Ali se escondeu e com o tempo brotou, pois é Pisou, pisou, pisou em mim que hoje necessitou Vai saber se daqui a algum tempo, num futuro bem próximo Eu já esteja no meio da estrada e não tenha como ligar E da senhora, mãe, o que será? Mas mesmo assim, minha mãe, pra mim, onde quer que eu esteja, cê vale ouro Mãe, me perdoa quantas vezes eu te fiz chorar Quantas noites em claro fiz você passar Quantas vezes, rainha, eu te decepcionei Te peço agora desculpas, eu sei que eu errei Você queria que eu estudasse e me tornasse um doutor Um daqueles médicos ou empresários Mas hoje eu canto funk, sei que isso não é seu sonho Mas conseguiu expressar o quanto que eu te amo Lembro da infância, você sabe que não foi fácil Mesmo assim, você encarou e me criou passo a passo Muitas vezes sacrificou, eu sei, minha querida Deixou às vezes de comer pra encher a minha barriga Não vou pagar de sofrido, sei que você deu o máximo Segurou suas lágrimas, não feito o dia Mas hoje o que eu mais quero é retribuir em dobro Quero provar que eu te amo mais que o mundo todo Mãe, você pra mim é tudo, é minha arma, meu escudo Pra essa guerra, chama da vida, eu poder enfrentar Mãe, me perdoe meu jeito, sei que não sou direito Mas te amo demais, isso não posso negar Mãe, você pra mim é tudo, é minha arma, meu escudo Pra essa guerra, chama da vida, eu poder enfrentar Mãe, me perdoe meu jeito, sei que eu não sou direito Mas te amo demais, isso eu não posso negar Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação